Olá, viva, seja bem-vindo a mais uma edição do Bloco Informativo Local e Regional, aqui na Antena da Rádio Lafões, emissão para esta sexta-feira, 3 de junho de 2022. O Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, inaugurou ontem, ao final da tarde, as novas instalações do Centro de Emprego de Lafões, em São Pedro do Sul. Os serviços desta entidade funcionavam provisoriamente há mais de 20 anos a título gratuito nas instalações cedidas pelo município. O novo acordo, estabelecido entre a Autarquia e o IFB, permite que as instalações da Rua do Querido sejam libertadas para o funcionamento naquele espaço a curto prazo dos serviços municipais de água e sanimento, com atendimento ao público. As novas instalações do Centro de Emprego de Lafões, situadas na Rua Serpa Pinto, vão oferecer melhores acessos e dinamizar esta artéria da cidade. Durante o ato inaugural, Gonçalo Ginestal, diretor do Centro de Emprego de Lafões, realçou que esta mudança era já um velho anseio da direção do Centro de Emprego. Este era um anseio da direção deste Centro, há já algum tempo, e eu sempre disse a todos os governadores, desde a primeira hora, que a mudar teria que ser naturalmente para melhor. Na minha modesta opinião, acho que o conseguimos. Este serviço de emprego está ao serviço de toda a comunidade e por isso é que fizemos questão de convidar todos os senhores presidentes de Câmara, dos quatro conselhos que possedem. Alguém dizia que o sucesso do nosso trabalho mede-se pela marca que deixamos na vida das outras pessoas. E o IFP tem claramente deixado uma marca de proximidade, eficácia e de grande humanismo, porque não dizê-lo, em toda a comunidade. O Autarca de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, destacou a história de todo este processo de mudança e sublinhou a qualidade e funcionalidade das novas instalações. Estas instalações, Sr. Secretário de Estado, são instalações que há muito eram pretendidas. As instalações do Centro de Emprego encontravam-se situadas numas instalações provisórias de há mais de 20 anos, para que vocês tenham uma ideia, foi cedida na altura pela Câmara Municipal de forma provisória e o provisório abastou-se àquelas marcas de cigarros provisórios, os definitivos, e aquilo já se estava a tornar definitivo. De forma que, em contato aqui com a nossa Generalidade e com o nosso custódio, e já também muito obrigado por todo este trabalho que nós fomos envolvendo ao longo destes anos, que isto foi um processo que se abastou durante um tempo, pela paciência que nós íamos dizendo, não pá, aguardem mais um tempinho que isto vai se resolvendo. Obrigado pela vossa paciência e também por isso. De forma que, Sr. Secretário de Estado, estas instalações que estamos aqui hoje a inaugurar são boas para os funcionários que cá trabalham, são boas para a população que serve, porque estamos a falar de todos estes conselhos de toda esta região. Foi bom para a Câmara Municipal, porque nos libertou instalações, que nós precisávamos delas para o setor das áreas de saneamento, e, ao fim e ao cabo, foi bom para toda a população e para todas aquelas pessoas que realmente se servem aqui destas instalações. Já o Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, que substituiu a ministra nesta inauguração, frisou a vontade de fazer a diferença acontecer todos os dias em prol do bem-estar das populações. Aqui eu fiz ontem, dois meses que as iniciei funções como Secretário de Estado do Trabalho, a Sra. Presidente do Conselho de Diretivo e os demais membros fazem amanhã 30 dias, o que estou a dizer bem, um mês em funções, e, portanto, há aqui muitas datas que poderíamos pôr em cima deste momento, mas que achamos, a este momento, apenas para sublinhar isto. É que estamos todos imbuídos de uma enorme vontade de, de facto, fazermos a diferença acontecer todos os dias. E, portanto, olhamos para esta missão, não com uma lógica de quem está apenas preocupado com estatísticas, com relatórios, com cumprimento de metas, mas quem sabe que, no final do dia, a nossa missão coletiva vai ser avaliada em função, se fizermos ou não diferença na vida concreta dos nossos concidadãos e se, quando sairmos e sairmos destas funções, ficamos melhor do que aquele momento que encontramos todos quando chegamos ao início de qualquer função. É isso que procuramos em todos os domínios em que exercemos as nossas responsabilidades e, por isso, uma palavra final de ângulo e de entusiasmo para todos aqueles que trabalham no Instituto Empresa e Informação Profissional, particularmente hoje, para os que fizerem essas funções aqui em São Pedro do Sul. Espero que o facto de hoje disporem de novas instalações e instalações tão acolhedoras, tão simpáticas e mais do que simpáticas, funcionais, e que permitem, de facto, cumprir melhor com esta responsabilidade do Instituto Empresa, seja a razão bastante a somar a todas as outras para animar a nossa missão coletiva de melhor servir os nossos cidadãos. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, ontem, ao final do dia, na inauguração das novas instalações do Centro de Emprego de Almafões, em São Pedro do Sul. O Tribunal de Viseu continuou ontem a uma pena de 21 anos de prisão, um homem de 76 anos de idade, que matou outro na sequência de desentendimentos por causa de um caminho agrícola na localidade de Taguaço, no norte do distrito. Fernando Augusto foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado, agravado por uso de arma de fogo e detenção de arma proibida, o que resultou no cúmulo jurídico de 21 anos. O Tribunal considerou ter ficado provado, sem margem para dúvidas, que, em abril de 2021, quando andava a descarregar terra de uma carrinha para o caminho, ao ser abordado por Armando Barbosa, de 63 anos, disparou contra ele. As provas apontaram para que a arma responsável pelo projeto retirado do corpo da vítima era a de Fernando Augusto, da qual se moriu antes de ir para o terreno e que preparou previamente para ser usada, disse a juíza Alexandra Albuquerque. Tinha a possibilidade de atirar para o ar, mas atirou para a frente, para Armando Barbosa, que estava a cerca de 2 metros. Acrescentou, sublinhando o perigo do objeto com que se muniu. Segundo a juíza, não obteve credibilidade, versão contada por Fernando Augusto, de que andava com a arma porque a vítima já o tinha ameaçado, dizendo que o deixava lá estendido, nem que disparou para se defender porque viu Armando Barbosa levar a mão ao bolso para tirar uma arma. Ninguém encontrou arma nenhuma, nem o senhor disse que a viu, frisou. O tribunal considerou que, num caso como este, ocorrido no meio pequeno, a necessidade de prevenção geral é muito elevada, sendo por isso essencial uma punição que garanta a confiança na justiça. Alexandra Alquerque disse que Fernando Augusto agiu movido unicamente por sentimentos de vingança, demonstrando frieza de ânimo e desprezo pela vida humana. Aludiu ainda à sua personalidade impulsiva e ao seu caráter agressivo e violento. Espero que já tenha interiorizado de alguma forma o mal que causou. Disse-se apendido, mas não achamos que fosse uma coisa sincera, afirmou. A juíza considerou estranho alguém que podia ser pai ou avô dos presentes na sala de audiência tirar a vida de uma pessoa por causa de um caminho. O terreno fica lá, o caminho fica lá, afirmou, questionando o idoso se valeu a pena ter estragado a vida da família de Armando Barbosa e da sua própria família. O tribunal não considerou provado que, ao disparar contra Armando Barbosa, Fernando Augusto tivesse também tentado matar a filha deste que estava ao seu lado. Fernando Augusto terá ainda de pagar várias indenizações que totalizam cerca de 350 mil euros. O advogado de Fernando Augusto, Luís Almeida, disse aos jornalistas que vai analisar o acórdão e ponderar se haverá recurso, mas que a pena lhe parece um bocado pesada dadas as circunstâncias e os factos relatados pelo arguido. Parece-me que é uma pena um bocadinho pesada dadas as circunstâncias, dados os factos relatados pelo arguido. Sei que houve prova fraca por parte do arguido quanto à prova do tribunal, mas parece-me que o tribunal não atendeu às declarações do arguido, viu o arguido como sendo tudo uma mídia. Parece-me que é uma pena um bocadinho pesada, dado o confronto que já existia na altura entre as duas pessoas. E ele agiu numa forma de defesa. Não foi a melhor excesso de defesa tirando a vida a outra pessoa, porque é grave, porque é um dos bens mais protegidos que nós temos. Tem que acelerar o acórdão, fio a pavio e depois ponderá para o recurso. Ele encontra-se arrependido, mas está revoltado. Porque ele é que foi o confrontado naquela altura num terreno que era dele, num espaço que era dele, e, portanto, está indignado como é que uma pessoa me vem confrontar num terreno, num espaço que é meu, eu o defendo e ele é que sou o condenado. É óbvio que ele já sabe que tinha que ser condenado e já percebeu que tinha que ser condenado. Agora, nos 21 anos parece como que ele não já. O presidente da Associação de Vila Nova da Rainha no Conselho de Tondela, onde se restou o incêndio durante um torneio de sueca em 2018, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Viseu. Jorge Dias, presidente da Associação Cultural Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha em Tondela desde 1996, vai ser julgado por 11 crimes de homicídio por negligência e um de ofensa à integridade física negligente simples. A Polícia Judiciária fez ontem buscas na Câmara de Lamego, no norte do distrito, relacionadas com processos de licenciamento de obras num armazém da cidade, informou a Autarquia. Numa nota colocada ao final da tarde na rede social Facebook, na Autarquia Lamecense, refere que foram disponibilizados pelos serviços do município e apreendidos pela Polícia Judiciária todos os documentos em papel que estavam em arquivo, bem como todas as comunicações digitais. Estes dados são referentes a processos de licenciamento de obras particulares relativos a obras de construção e reconstrução de um armazém situado na cidade de Lamego. Segundo a Autarquia, foram prestados todos os esclarecimentos solicitados pelas autoridades. O comando distrital da PSP de Viseu anunciou ontem que deteve numa das artérias da cidade um cidadão de 22 anos de idade depois de um pedido de auxílio por parte de um cidadão que estava retido e tinha a ser agredido no interior de um estabelecimento comercial. Segundo um comunicado de imprensa, de imediato os polícias deslocaram-se ao local onde visualizaram o suspeito a agredir e tentar fixar a vítima e perante a gravidade da situação e uma vez que o suspeito não cessou as agressões quando advertido pelos polícias este em último recurso e para salvaguardar a integridade física da vítima forçaram a entrada do estabelecimento e já no seu interior procederam à detenção do suspeito. A PSP refere que o cidadão se encontra detido nas instalações da polícia para ser presente no tribunal de Viseu. Também por denúncia por furto de dois velocípedes na última quarta-feira refere a nota de imprensa da PSP incitou de imediato diligências e acabou por no mesmo dia localizar e recuperar no interior de uma garagem numa rua da cidade de Viseu os objetos que foram entregues ao seu legítimo proprietário. Foram identificados dois cidadãos do sexo masculino como autores do ilícito continuando a polícia a efetuar outras diligências processuais. Esclarece ainda o comando da PSP de Viseu. E com esta notícia colocamos ponto final no bloco informativo nesta sexta-feira tenha a coordenação de um ótimo dia e já agora de um bom fim de semana.